Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje eu vim aqui mostrar para vocês a minha nova faca Blue Jam no CSGO, isso mesmo, é uma faquinha super linda e Blue Jam que eu comprei recentemente, mas antes vamos lá no CSGO.net tentar fazer um profitezinho lá. Bom rapaziada, acabei de depositar aqui no CSGO.net 100 dólares, convertendo para coins 1000 coins e convertendo para dólar, 140 dólares, você vai pensar, pô Saulo, como que você fez 100 dólares virar 140 dólares? Simples, rápido e prático irmão. Olha isso daqui, pô é foda irmão. Coloca o cupom CARECA. E o cupom CARECA te dá 40% de bônus no CSGO.net. Emanos, o meu site está convertido para dólar porque eu uso a minha própria extensão, ok? O link da minha extensão está aí na descrição, é só você utilizar ela no seu navegador, que vai converter o site todo para dólar ou euro, como você preferir. Não vou enrolar muito, eu vou tentar pegar uma skin de 2000 coins, caralho, quero. O que tu acha, Fete? Não sei de nada, mas eu confio, se você confiar, eu confio. Tá maluco, tá bonita, viu? Já fui. Já fui. Ô, Fábio, confiou? Sim. Parou, caralho, é isso, confia, pô. Aí, guys, depositei 100 dólares e saí com uma faca de 280 dólares, simplesmente uma Falcon Gamma Doppler e vamos ver como ela vai vir. Ai, chama, 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 no provite, papito. É isso, clã, mano. É por que deu certo isso aqui? Porque eu usei o cupom CARECA. Ai, Saldão, você não depositou nada. Eu depositei aqui, ó, 16 minutos atrás, 720 coins, que virou mil usando o cupom CARECA, pela criptomoeda chamada TRON. Já chegou, tá aqui, tá no inventário, nova de fábrica. Ela vale quantos dólares? É, 1.500 reais, 1.563 reais, dá 286 dólares. Eu depositei 100 e em segundos eu fiz virar 286 aqui no csgo.net. Vamos dar uma olhada como tá essa faquinha lá dentro del juego. Ó, caralho, o que você achou, Fete? Porra. Floatzinho 0.03, olha o pattern, 7. Caralho, que coisa linda, que coisa maravilhosa, mano. CSGO.net é o melhor site de abertura de caixas do mundo. Bom, guys, agora que vocês já viram o profite insano que eu fiz lá no csgo.net, a mesma faca que eu ganhei lá no csgo.net é a faca Blue Jam minha. Simplesmente, guys, eu comprei uma Falcon Blue Jam do meu queridíssimo amigo Gui. Quem conhece o Gui for the win? Gui 4TW. O Gui, durante bom parte do tempo, em 2019, barra 2020, ele foi o brasileiro com o maior inventário, ok? O brasileiro com o maior inventário do Brasil, obviamente. E ele se desfez das skins, agora ele tem algumas coisas no inventário ainda, mas ele vendeu boa parte. Essa semana agora, comprei essa faca do Gui. Eu paguei R$6.000, aproximadamente R$1.000 nessa faca. É um overpay aí, um considerável, porque é uma faquinha Blue Jam com float 0.16. Ou seja, acredito eu que essa faca seja a Blue Jam Field Tested com o melhor float do mundo. Acredito eu que Blue Jam Field Tested Falcon, ela pode... É, vamos ver, vamos ver se essa minha faca é a melhor float tested do mundo ou não. Tá aqui, rapaziada, essa faca no pattern Blue Jam dela, eu tenho a 0.16. Ou seja, ela é top 1 do mundo. Logo em seguida, é o Lucas do BBB aqui na foto, será? Não sei, se for, provavelmente é brasileiro. Vamos ver aqui, quem quer? Quem quer? Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Nossa, brisei, né, velho? Brisei, parecia, velho, aqui, ó. Bom, guys, a minha faca é a melhor faca Blue Jam nesse pattern de Falcon do mundo. Top 1 do mundo é do saulão. E existem 7 Blue Jams como a minha no mundo. Então eu peguei uma faca totalmente exclusiva. E, mano, a minha dá de lavada, né, velho? A minha é 0.16, a dos caras é 0.20. Depois, ó, é isso, irmão. A minha é a melhor do mundo. Chama, que chama, que chama, que chama. Agora, rapaziada, vamos ver essa skinzinha lá dentro del juego. Olha o profite do Smuka no CSGO.net. Mano, o Smuka é moderador meu da live. Ele acabou de fazer simplesmente 4 dólares virar 232 dólares. E pegou simplesmente uma Huntsman... Smuka, quantas vezes você teve que tentar pra isso aqui dar certo, velho? Caralho, irmão, nem ferrando. God Smuka demais, velho. God Smuka demais, 232 dólares usando simplesmente, né, cupom CARECA. Então vamos dar uma olhadinha nessa faquinha em 5, 4, 3, 2, 1... Chama, que chama, que chama, papito. Mano, olha só que faquinha maravilhosa, irmão. Mano, ela tem muito azul. Senhor da glória. Mano do céu, eu tô simplesmente apaixonado nessa Falcon que eu comprei do Gui. Gui, gostaria de te agradecer aqui nesse vídeo por ter vendido essa preciosidade pra mim. Principalmente pelo fato dela ter o top float do mundo nesse pattern. Que significa que, tipo, sei lá, que eu tenho um item muito exclusivo e top mundial, velho. É simplesmente sensacional isso. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa faquinha que o Saulão comprou. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like e se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti